Galera do The Hunter, do Discord, Elite aqui, companheiros de caçada E como vocês viram, o Doc faz um barulho até bom, né? Vamos lá, vamos lá, eu aqui chegando junto na sala do companheiro Pepperson Trazendo aí o companheiro Pepperson no quadro companheiro de caçada É o nosso convidado, Davi Aqui é fácil, nós convidamos o caba e pedimos que ele abri a sala O caba bruto, que é de tu, Pepperson? Aê, o cara é um velocista, ele e o seu coiguento, rapaz Qual que é o nome do coiguento aqui, companheiro? Esse aí é o Haruki Ah, moleque, beleza, obrigado aí por aceitar o convite, companheiro Pepperson De nada, Davi, estamos aí à disposição Rapaz, eu pedi que você abri aqui nos Guns Você abriu a sala aqui de boa sala Pra mim gosta das caçadas aqui de Richefield Ou não tem caçado muito aí? Gosto, gosto Foi a primeira vez que eu comecei a gastar com o The Hunter Foi aqui, cara, dessa sala dos Guns mesmo Maravilha, maravilha Então vamos lá Vai chão, caçar os Guns mesmo Maravilha, vamos lá, eu vou me equipar aqui Você já deu uma adiantada, vai falando aí como você se equipou Qual a sua preparação pra matança de Guns Vamos fazer caçada de Guns, cara, vocês estão ligados Sim, sim É, eu tô trazendo a 12 do Pump, né? E a Plinkton Por enquanto eu tô tentando dar uma caçada com a 12, tava usando a 10 Mas por enquanto eu tô usando a 12 aí pra dar uma fechada nela também Como que tá os abates da 10 agora? A 10 eu adquiri ela há pouco tempo agora, Elite, então tá bem baixo Adquiri por causa dos patos lá, o pessoal falou que era bom pra caçar os patos Até você me recomendou E aí, o que que tu achou da bicha? Rapaz, a bicha é bruta, hein? A bicha é bruta Beleza, beleza Então aqui tu tá trazendo a 12 Tu importa de eu levar a F3? Não, pode ficar à vontade, gente Maravilha, eu vou levar a F3 aqui, cara Eu tô fazendo abates também Gosto das caçadinhas de Guns ali Pra gente poder, né? Fazer principalmente abates com as espingardas Mas a gente traz um backupzinho aqui Tu trouxe a Plinkton Então eu vou trazer a ponto 17, cara Sim Não vamos dizer que eu ia ser meio desonesto não Mas a ideia é pegar mesmo os bichos no backup E eu confio mais na 17 que na Plinkton pro backup Pros bichos em voo O que que tu acha? Já experimentou ou não? Eu também, eu gosto mais de usar a 17 Mas no caso, é que eu falei, né? Tô tentando dar uma fechada nas armas Fala senão, fica muita arma pra trás Aí fica difícil Aí tu tá seguindo esse padrão, né? Isso, exatamente Maravilha, moleque, maravilha Maravilha Parabéns então, companheiro Eu vou levar o binóculo aqui de longa alcança E vou levar aqui também O rangefinder, né? Trazer a bandeira aqui E o chamariz de perto do gancho Porque não tem jeito, né? Ó os gancho do pé Os gancho tá quebrando é tudo aí É, daqui a pouco não tem esse sem vergonha Deixa eu sair do inventário Que o pessoal quer ver Eu não vou levar o chamariz não Chamou a raposinha ali Eu vou levar o chamariz do porco Vou levar o porco E o veado vermelho, beleza? E o chamariz aqui Eu vou levar os por dentro também não Porque às vezes ele não sai na sala Às vezes ele sai Às vezes vem Às vezes não tá com vontade de vir Deixa eu colocar umas... Ó os bichos subiram, subiram, subiram Lá vem, Pé, pessoal Ó eles vindo aí de cima da gente Vem um monte aí Eu não acho que eu não vou atirar na questão alto Só bexiga, será se eles caem? Não, eu acho que meio difícil, hein, Lício Mas... Vamos lá, vamos lá Tá na melhor posição pela altura Eu vou dar um tiro só Se cair, beleza Ó lá, acertou Achei que eu Mas não quis cair, não Beleza Vamos pro Blyde lá E a gente começa a caçada de vez Então galera aí do... Do grupo Elite Brasil e companhia Elite recebendo o Pepperson aqui No quadro companheiros de caçada, né E depois da preparação aqui pra caçar os ganchos Então a gente vai Pepperson tem um colecionável zero quilômetro ali, moço, tu viu? Vi não Ah, guicaba Chega aí, chega aí, chega aí Eu já vou pra primeira pergunta Tá uma minha gaiada de riada vermelhada aqui, ó Tá a mãe da bicha Pepperson, fala pra gente aí Como que tu conheceu o The Hunter, cara Como que aconteceu esse contato com o mundo da caça Com o mundo aqui da simulação das caças O mundo do The Hunter Vamos lá, vamos lá que o gancho tá vindo Então, eu tava... Eu sempre gostei do jogo de caça Tava pesquisando no YouTube E achei uma menina jogando o jogo E ela deixou o link na descrição Até então baixei pelo site Do The Hunter mesmo Fiquei com muita dificuldade de jogar por lá Não consegui adquirir as coisas Aí parei Fiquei um tempo sem jogar Fiquei bastante anos sem jogar E quando foi isso aí? Tem ideia? Foi em 2012 Certo, aí vai lá, vai lá Aí depois baixou em 2012 Deu uma paradinha É, parei e voltei praticamente esse ano Entrei na... Fui baixar um jogo pela Steam Vi que tinha ele lá Aí eu já desisti de baixar o jogo E baixei ele primeiro Maravilha, maravilha E pergunta que não pode faltar A gente vai falar mais do The Hunter, né No decorrer da nossa caçada aqui Aqui eles lá estão meio comprestos, eu acho Tá, deixa eu te perguntar É... O que que tu acha aí da questão dos companheiros de caçada, rapaz? O The Hunter a gente disse que ele tem algumas qualidades Algumas coisas boas E eu reservei esse espaço aqui pra gente falar disso Falar da caçada, falar das amizades Falar dos companheiros de caçada no The Hunter O que que você fala da galera aí? Então, Leti, pra mim o jogo é exatamente isso Tem que jogar com a rapaziada Porque jogar sozinho é muito chato Eu falo bem a verdade Eu acho chato pra caramba jogar single play Quando tem que fazer alguma missão, alguma coisa Eu acho muito chato Eu gosto de tá jogando, conversando com a rapaziada Brincando, divertindo e fazendo as caçadas É, um dos pontos fortes é isso A vida do The Hunter E tem mais a galera das competições Galera que gosta de um troféuzinho ali Então faz uma caçada mais reservada Mas no geral valorizo também muita caçada com os companheiros Mas eu não gosto de caçar muito perto dos cabos não Tu gosta de jogar e bater papo Ou gosta do cara do teu lado, né? Às vezes a gente caça tipo em dupla, né? Conversando, dando uma brincada Mas às vezes quando a um tem suas atribuições a fazer Cada um segue seu rumo aí Taca pau nos beijos E vai só no bate-papo, né? É isso Mas no discórdio mesmo, né? Ah, tá certo Então o discórdio é um ponto bastante significativo, né? Porque ajuda muito na comunicação A gente não tá fazendo nada A gente não tá fazendo nada A gente não tem os gansos A gente não tem os pouso também É que eles resolviam Estão passando meio longe aí, né? Falando de The Hunter A gente vai falar das espécies Daqui a pouco chegando os gansos Mas eu vou te perguntar primeiro das reservas Quando tu chegou no The Hunter Tinha quantas reservas? E o que tu acha das áreas de caça de hoje, né? A gente tem aí 45 espécies Pra se caçar em jogo, né? Hoje que temos mais de 80 itens aí na loja E a gente tem aí 12 regiões de caça de China, cara O que tu acha das regiões? Tá devendo? Tá bom? Tá razoável? Tem que melhorar? Ah, tá Tá bom, mas sempre melhorar, né? Mas tem que melhorar aí Melhor pra gente A gente tem melhor Em relação às regiões de caça Das reservas, tem alguma preferida? Onde tu começou E aí depois tu faz uma avaliação aí Qual que é a melhor reserva que mais te chama a atenção E qual a que não te chama tanta atenção? Por favor Então, a que mais me chama a atenção É Jesus Filden E... Valdeus Bois E tem alguma... Logger's Point também Eu gosto pra caramba de caçar lá Mas se fosse pra ti escolher uma Qual que era a reserva que tu diz Não, não pode faltar essa reserva não No The Hunter The Hunter Se essa reserva não seria a mesma coisa Ah, com certeza eu esqueci o Filden Ah, então tu curte muito essa caçada aqui Gosto muito Maravilha, maravilha Fala pra mim das espécies aí O Filden é a reserva que tu mais gosta Só faltou te perguntar aqui Qual reserva que tu não curte muito Ou não gosta Ou não tem o hábito de caçar Aqui eu não tenho hábito de caçar, gente É a Timbergold Não tenho um tanto hábito de caçar lá Mas ultimamente eu indo lá Dá uma caçada Até então esse dia fiz meu primeiro De urso cinzento, né? Não tinha nenhum Ah... Então, beleza Cabe? Eu posso iniciar o backup ali? Pode Ah, não caiu não Eu acho que eu arranjo ali pra 12 Vamos pro backup? É, eu já tô no backup aqui Então vai lá Ponto Não salvou ninguém É, o banco separou O banco caiu É, tu notou, rapaz Tá dando um delay no disparo, né? Vou dar uma olhada Tá, tá Eu percebi Só pra gente Se você atira Ele dá uma congelada Ping 7, 8 Exatamente Muito tranquilo O ping Não devia dar aquela travada toda, não É, do... Desde a última atualização Elite que eu percebi Isso aí Que ele tá dando meio que uma travada Quando dá o disparo Eles corrigiram a questão do bug Agora tem um retardo, né? Tu atira Aí percebe que ela dá aquela mexida, né? Aquele tranco ali na mira Depois que ele libera a mira Pra tu corrigir E fazer o segundo disparo Isso, exatamente Perdi alguns ganhos No começo aí Pra eu pegar o jeito Maravilha Eu percebi isso aqui Comecei com o ganso ali, ó Esse primeiro ganso Esse primeiro tiro Pegou mais de um animal Com certeza Isso Tá, a gente falou das reservas, né? Tu nomeou a reserva de Richfield Como tua reserva preferida E a de Timbergode Como a reserva que você menos frequenta Fala pra mim das espécies Qual que é o teu estilo de caçador Eu sei que pelo jeito tu gosta das aves aí Mas fala pra mim Qual foi o primeiro animal Que tu caçou no The Hunter E fala pra mim aí Qual é o animal As classes de animais A gente tem vários tipos de animais aí Aves, coelhos, urso, porco Coyotes, lobo e tal Fala qual que é o tipo de animais Que tu mais curte caçar no jogo E qual é aquele Que tu não dá tanta atenção Que não faz tanta diferença Hoje pra ti Por favor Eu gosto de Eu gosto de Eu gosto de estar caçando os porcos Tanto o javali Quanto o porco monteiro Gosto muito E os gansos também Prioridade é os gansos E os patos Gosto muito da caçada de aves E pra mim Os ursos Até tem aquele tratador Tem várias coisas pro urso E não sou muito fã De estar caçando eles Tá certo Gosta da caçada de perseguição Igual elite Pegar o rastro e atrás do bicho Eu gosto de uma caçadinha de espera Igual blind Tratador Tristente Aquele negócio Tanto é que Eu sou mais elevado nos bichos Em rastreio Do que focalização E abate Porque eu passo mais tempo Rastreando Andando atrás do animal Do que Do que focalizando Às vezes Não tem jeito não Isso parece mais Com a vida real É, exatamente Foi o que eu falei Pros companheiros A parte mais real do jogo E a parte que você tem Que rastrear o animal É muito show de bola Cara Maravilha Então já se identificou Com um rastreador Um caçador de perseguidor De perseguição Isso Maravilha Fala pra mim Então aí Um pouco dos teus Dos equipamentos O que que tu acha O Derrante Hoje a gente tem Mais de 80 armas Na loja Tem uma gama De equipamento Camuflagem Tem os purguentos Vamos tirar um espacinho Pra gente falar Dos purguentos Na sequência Mas vamos falar agora Dos equipamentos Quais armas preferidas Quais equipamentos preferidos Que aqueles que você indica Meu você começou Você precisa dar atenção Que você que vai fazer Diferença na tua caçada Então os equipamentos Acho que primordial Pra todo caçador Primeiro é o chamariz Sem chamariz É muito difícil Fazer a caçada E equipamento Pra mim A arma preferida É a 30.06 A de alavanca Ou a 30 A alavanca A clássica A de ferrolho A alavanca A 30.06 Tu tem Eu vou até visitar A loja Que tu tá falando Da arma Eu vou entrar Na loja Pra mostrar Pra galera Então a gente Tem um conjunto De armas Rifles A dar com pau Como tu falou Que é um caçador Perseguidor Lógico Vai gostar De rifles Então tá 30.06 Tu falou A clássica Tá aqui embaixo Na loja Vamos dar uma olhada Nessa bicha A lever action A zelavanca Tu tem a verdinha Que eles lançaram A segunda versão dela Ou não te interessou Não Não me interessei Já tinha ela Também não fazia sentido Comprar a mesma arma Na verdade Eu acabei adquirindo Mas é realmente Só a mudança De skin Eu também curto Essa arma Saiu Então é só skin Mas é o mesmo perfil Mesma habilidade Vamos falar um pouquinho Das pistas O que tu acha Dessas pistas É boa Não é boa Recomenda Não recomenda Em que situações O cara deve dar atenção Pra adquirir uma pistola No jogo Por favor Então A pistola Que eu tenho É só A 44 Que eu ganhei No member E a A .22 Então a prata Né Isto E a 22 A pistolinha A semi-automática Fala pra gente O uso dessas armas Como que tu Dá atenção Pra ela Então O 44 Até tentei Dar uma caçada Com ele Mas achei Bem Muito fraco O animal Corre muito Mesmo com um tiro Bem certeiro A curta distância O animal Ainda dá Uma Troteada Ainda A .22 Eu curti Bastante Gostei bastante Do estilo dela Rápida Uma arma rápida A pistola A pistola A pistola Tem alguma mira Que você compartilha Específico A mira especial De um pro outro Mira não Tu tem A .220 A mira padrão Os red dot A .220 A .220 A .220 A .220 é padrão A .220 É que tem zoom A .220 A .220 A .220 é padrão Recomendo ali Porque até É uma caçada Curta De pistola Não é uma caçada longa Isso Mas principalmente Com a .22 Para tiros no coelho Eu recomendo Bastante O uso Da 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 Escopo 2.620 Tem duas reções A preta e a prata Qualquer uma das duas Eu acho que eu tenho A prata Mas recomendo Muito É É bem bacana Acho que ajuda Na coisa Quebrada Eu chamo ele Vamos tentar Atirar o Quando um disparar O outro Espera Para poder A sequência Esses bichos Estão bonitos Não estão não Olha Barulho Tudo Tudo certinho Tá lisinho Eu vou começar Pelo de cima E tu dá o backup Vai A próxima Tu começa Para ficar justo Muita calma No disparo Desses bichos Pode Que é a vontade Mas show de bola A gente falou Das armas Dos rifle Fala um pouquinho Dos arcos Para a galera Tem algum especial Não dá muita atenção Como tu se comporta Com os arcos Eu gosto Gosto muito Da caçada de arco Gosto bastante Eu estou Estou usando bastante O parque Pilton O pitão Então tem uma diferença Um arco composto Mas por que O pitão Por que um arco composto Principalmente por causa Do ranger O pitão Porque as vezes A caçada de arco Você tem que estar vendo A distância Então ele já vem Todo preparado Equipado Maravilha Então você acha Bastante Um diferencial Do parque O pitão Os arco contemplam Todas as espécies Né Sem delongas Inclusive Ele tem Três tipos de flecha Mas varia mesmo Só pela ponta Ali No perfil de abate Todos abatem Todos os animais Aqui Mas maravilha Fala um pouquinho Das espingardas Quais as preferidas Eu agora Estou usando Muito A F3 E a 10 F3 Minhas duas Última aquisição Aí Eu estou usando Bastante Agora que eu estou Dando a caçada Com a pump Para dar uma fechada Nela também Maravilha Maravilha As duas Tem um perfil Bem interessante Só não abate Os maiores Os boi Que a gente chama O mantengo O bisão E o búfalo Mas o restante Desce A linha Que cai Que é uma beleza Cai que é uma beleza Munição Verde Bichoste Ali para os coelhos E Para as aves Munição Para derrubar Os maiores A bug shot Só para a missão Acaba fazendo A confusão Da bexiga É bonito Um tiro de bug shot Mas para tu levar Na prática Mesmo Ou leva um Ou leva outro Se tu ficar mudando A missão Acaba fazendo Confusão Então mete balote Aqui Uma slug E tal E dos arco Bestas Vamos falar De musilodo Tu já viu Essa bicha Experimentou Não experimentou Não tive Não tive O prazer De adquirir Nenhuma ainda Mas tem uns Companheirão Que tem Eles caçando Com ela Até você mesmo Fazendo umas armas Né É uma arma De caça Né É uma arma De decoração É Não gostei Muito Mas o chapulé Demora Para recarga Né É a clássica Das clássicas Né Cara As musilodo Ainda hoje Estão ativas No mundo Da caça Mas é um Calibro Que o pessoal Mantém mais Por cima Do que por eficiência Né A gente tem calibres Mais eficientes Eu vou ficar Com os da esquerda Calma E deixa ele se contornar Mais uma vez Eu tô pronto Meu caí Ué Passou aqui Travou Vai Vai Tem um indo embora Não deixa É Ali de estar longe Nós temos que partir Para o backup Vamos atirar alternado No backup Também Foi você Foi eu Nada Sem chance Tá com diferença No ponto de mira Desse bicho É Aí Tu viu tanto Que eu tinha atirado Ah Tu não tá vendo Lógico Eu vi Tu viu o tanto Que eu tinha atirado Abaixo dele Sim Incrível Incrível Uma compensação Cara O quanto no vengança Tu consegue mandar O cão E buscando A gente falou Das armas Falou das luzes Outro Tu falou Que ainda não teve interesse Que não teve interesse Que adquirir E tal Beleza Mas no futuro Eu recomendo Adquirir uma Para experimentar Mas assim Para experimentar Mesmo Uma caçada Diferente Hoje Que você Você tá aí Com Com Cinco mil Ponto Não vamos falar E acabava perdendo Iniciante Rastreio muito baixo Acabava perdendo O rastreio do animal Ficava muito frustrado Com isso Passava às vezes Quarenta Vinte minutos Eu tô atrás do animal E aí Valeu Ou não valeu A pena Investir no bicho O que tu avalia Valeu sim Valeu sim Eu só fico muito Indignado Às vezes De ele não poder Entrar na sala De outra pessoa É O Deus falou Que tava dando Uma atenção Nessas coisas aí Mas às vezes Não sai O meu mesmo Nem carreguei Aqui agora Geralmente Quando a pessoa Já tem Um Um cão Na sala Eu prefiro Nem trazer o outro E E fala do Retriever Isso aí Qual Esse pra mim Foi a melhor Melhor IV Que eu adquiri Esse sim Tem muita função Que às vezes Você fica Correndo longe De um ganso De um pato Dá trabalho E o bicho Tá enganchado Tu sabe Eu tive que Confirmar o ganso Aqui Senão ele não ia sair É Maravilha Mas o retriever Realmente é bem Aproveitado Né cara Que level Que tá ele Ele No caso Esse aqui Tá nível Vinte e cinco O outro Tá nível Vinte e seis Então tu usou mais O rastreador Né Esse aqui Tem pouco tempo De adquirir Então dica Pra galera Qual que o cabai Sofre mais Pra melhorar As habilidades No retriever Ou no Farejador Eu indico O retriever Experimenta o retriever Primeiro Depois o cara Arrisca no farejador Né Isso Exatamente Porque o farejador Ele no começo Ele dá muito trabalho Às vezes Ele se perde No rastro Não chega Até o objetivo Entendo Mas bacana Bacana Tuas observações Também recomendo O retriever Pra galera Primeiro Né Depois Se o pessoal Se interessar Pega um Um farejador Pra experimentar Mas o retriever Ali Ele é É uma mão na roda Como se diz É realmente Um item De grande Valia Ali Deixa eu fazer Uma foto Calma aí Manda ele deitar Pra gente fazer Uma foto Deixa eu buscar O bicho ali Calma aí Deixa eu me ajeitar Vem aqui Cadê o sol Aí Aí É Cata uma Uma arma Aí Vira um pouco Pra tua esquerda Ah Tu tá acompanhando A live Então aí Olha um pouquinho Pra cima Espera 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 o bicho Vira aí Aí Manda ele deitar Aí Eita Tá te empurrando Volta ali Rapaz Cachorro bruto Bicho é bruto Mano Foi deitar Lá longe Lá longe Eu não consigo Puxar não Chama ele Pra perto Aí Vem aqui Faz vergonha não Que tá ao vivo Rapaz Rapaz Cachorro Passando vergonha Hora dessa Deita aí O bicho aí Aí Pronto Agora sim Pode deixar ele virado Pra lá Olha pra cá Vamos enquadrar O sol ali Pode Tem que juntar Mais Aí Aí Ficou bom Aí Tá de boa O sol Backup Ali Aqui Enquadrei O sem vergonha Ali entre nós Então Maravilha Lá vai Preparar Vou só dar Uma clareada Aqui Clareou Cara Não tem jeito Não Melhor foto Aqui mesmo Normal Depois eu pego Aí Então Tá Vamos que vamos Falamos dos cães Falamos de tudo Falamos dos equipamentos Vamos falar um pouquinho Dos grandes equipamentos Já deu prioridade No chamariz Falou que é um dos itens básicos Concordo contigo Acho que o chamariz Faz bastante diferença Fora o chamariz Quais os outros equipamentos Que tu acha Com prioridade Como tu vê a questão Das camuflagens Por exemplo Tu é um cara Que gosta de caçar Com a camuflagem Certinha De cada mapa Ou improvisa Uma camuflagem Aí E senta o sarrafo No jogo É Basicamente Dou uma improvisada Ali As camuflagens Que eu tenho São a de Wishes Filden E aquela Gilly Só Que eu comprei Na promoção Aí As únicas Maravilha É bom Aproveitar As promoções Acaba ficando Mais barato Os itens No jogo Então Tá Vamos Tu tens Os decores Do ganso Fala Do teu setup Aqui Como que tá Quantos decores Quanto mais ou menos Gastou Qual a estrutura Que tu tem Aqui No Nos decores Então Eu Tenho Exatamente Acho que Uns 30 Ganso Contando Com O Batedor De asas Eu gastei Um dinheirinho Até bom Viu O Os setup De ganso De pato Os setup De ave São Os negócios Mais caros No jogo Eu acabei Adquirindo Dos patos Que a gente tem Quatro espécies Então custo-benefício Ao invés De gastar Vamos supor Sei lá Gastou uns Três mil Enz Aqui Gastou mais Um pouco mais Um pouco mais Que isso Vamos supor Tu vai gastar Quatro mil Enz Para caçar Uma espécie 4 mil Enz Para caçar Só uma espécie Então Eu acabei adquirindo Dos patos Porque os patos Tem quatro espécies A gente gasta mais A gente gasta Mas consegue Caçar um pouco Mais de espécie E eu também Não insisti Muito Até compraria Os setups Mas eu não insisti Muito Para a gente Instalar Setup De ganso Nas minhas reservas Porque eu já aproveitei Que os amigos Tenham os ganso Acabo caçando Com eles E deixo a minha Reserva livre Quando a gente Quer caçar Vamos lá Sei lá Caçar só javali Então não tenho Tratadores Não tenho nada Reserva tão bem Original Para fazer essa Caçada de perseguição Porque Se quiser uma Caçada de barril Uma caçada Com Com Blight Essas coisas Todas a gente Acaba indo ali Pro Pro mapa de um amigo Caçando É igual você falou Até mesmo Caçar Caçar Sozinho Que o negócio É meio devagar Não é legal Falamos das armas Falamos dos equipamentos Falamos dos cães Falamos das reservas Então companheiro Já podemos Caminhar Para os finais Te agradecer Primeiro pelo convite Obrigado Por ter aceitado O convite Obrigado Por participar Com a gente Da galera Participar Do grupo Elite Brasil E os companheiros E vou te pedir Dicas Para a galera Que está iniciante Como você começou Falou que Conheceu lá em 2012 Passou um tempo Sem jogar Depois voltou Então vou te pedir Para você dar dicas Para a galera Que está iniciando O que realmente Tu acha Que faz diferença Na vida do caçador Levando em consideração O custo-benefício E fala um pouquinho Das licenças Que tu adquiriu Também No decorrer Das tuas empreitadas De The Hunter Então agora Com a nova Travação Da Steam Quando o pessoal Baixa o The Hunter O pessoal Consegue ficar jogando Dez dias Todos os animais Aproveita Para ver se Se realmente Se interessa Em estar adquirindo Um member Então está caçando Todos os animais E eu Se a pessoa Resolver adquirir Um member Eu indico Que adquire De um ano Que vai ganhar Um bom equipamento Já vai ganhar Alguns camarezes Alguma camuflagem Básica ali Vai ganhar Um monte de equipamento Bom Então maravilha Lembrando para a galera Primeiro experimento O jogo Gostou Exatamente O member de um ano Acaba sendo atrativo Acaba recomendando Para a galera Que está chegando No jogo Que ainda não experimentou Um memberzinho De três meses Para a galera Poder adquirir Mas depois disso Pô gostei Elite Realmente é bacana Joguei os três meses ali Gosto de caçar Tais espécies Então vamos adquirindo Mas é bacana Obrigado aí Pela tua indicação Tem algum recado Para a galera Do canal aí A gente hoje Está com o The Hunter Nas plataformas Do Youtube Da Twitch Do Smashcast Da Mix também É The Hunter Para toda a galera Fortalecendo a presença Da comunidade BR Junto ao The Hunter Sobretudo The Hunter Clássico Então para a galera Das missões Eu já paro de te perguntar A respeito das missões O que que tu acha Das caçadinhas de missões No The Hunter Ajuda ou não ajuda Porque o pessoal Sempre reclama De valores Então é dar uma jurada sim O cara está fazendo As missões ali É sempre bom Os valores Realmente é caro sim Mas compensa E sobre o The Hunter E sobre o The Hunter Está sempre em construção Sempre trazendo atualizações E tais Como tu vê essa questão Acha isso importante Para o jogo Ou não te chama Tanta atenção Acho importantíssimo Isso aqui para o jogo Sempre está trazendo atualizações Novas Que daí Até O caçador Está caçando mais Novos animais Novas reservas Sempre bom Traz novas experiências Cadê o Double Kill? Uma caçada com o Double Kill Tiros perfeitos Simples assim Sem delongas Maravilha Só mesmo te agradecer Esse pôr do sol Ficou muito show de bola Muito show de bola E os gans passando Lá no horizonte Vou até pintar aqui Muito, muito legal Galera Agradecer a presença de vocês Agradecer mais uma vez Ao Pepperson Desejar boa sorte Para ele ali Completar essas doze Não tem coisa melhor Do que você caçar Uns patos e gans Beleza? Então fica com Deus Grande abraço Companheiro Pepperson E vocês aí Que estão assistindo a gente Se juntem Venham caçar Participem aqui Dos companheiros de caçada Dividam aí Com os amigos Suas experiências Do The Hunter E vamos que vamos Para o recado Do companheiro Jean E nos vemos Nas entreitadas Nas lives Logo mais Abraço Valeu Companheiro Pepperson Valeu Obrigado a você Abraço Fala galera Vocês que curtem o canal Do Elite Brasil Que traz sempre Conteúdos Do The Hunter Classic Tower of Youth E Primal Sejam todos Muito bem vindos Não esqueçam De dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões Para o canal Sobre caçadas E clicar no sininho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu Ainda no canal O que está esperando Vamos curtir Esse mundo De aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar Uns bichos Galera É isso aí Fui